Música Já estamos em Itavira E vamos agora à praia do... como é que se chama? Praia do Barril E estamos em Pedras del Rey Não estamos em Pedras del Rey Sempre perdida Vamos na mesma aqui dar uma volta Apesar do tempo não está muito agradável Tem um comboio para a ilha É porque a praia é bela ao fundo e tem que se andar um bocadinho E pronto esta é a vista aqui E aqui é... Aqui é o início da ponte Música Mas já chegamos Parece que o caminho é mais longo Do que a gente pensava Até cá um comboio, não é? Ia Caso não sabemos quanto é que se paga para andar no comboio Se calhar até é grátis Este ano Inverno é grátis Música 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 Parece que estamos numa aldeia abandonada Estamos aqui a andar na linha de comboio Não há comboio As casas estão ali Não está ninguém Restaurantes estão fechados Estamos no meio do nada Agora mais uma hora a andar Música 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 Já saímos de Praias del Rey E agora estamos em Tavira Vamos agora a um centro comercial aqui Ver se... Se conseguimos trabalhar Sim, se há fichas E... E internet E internet Para trabalharmos um bocadinho Estamos com sorte Porque encontramos aqui estes cadeirões Bem jeitosos aqui E tem fichas E é muito confortável Acho que vou dormir aqui uma cesta Enquanto o Luís trabalha Isto é a vanlife Isto é a nossa... Está aqui o Luís no chão Não fomos nós Mas esta é a nossa estação De carregamento Nós temos este cubinho Que está imenso jeito Andamos sempre com ele para todo o lado Sempre esta confusão de cabos E coisas E carregadores E transformadores E tudo É, temos que aproveitar Todas as oportunidades Já estou cansado Só de me desculpar Bem, durou pouco Comecei a reparar Que estávamos sem eletricidade Quando o meu computador Começou a dizer Bateria fraca E reparámos Que já nada estava a carregar Portanto Alguém deve ter desligado aí Desligado as luzes E acho que A eletricidade aqui Deixou de funcionar Portanto Eu acho que eles acharam Que nós estávamos aqui Demasiado confortáveis A trabalhar Mas isto depois ainda É para trabalhar Porque diz aqui Que não é para comer Mas pronto Primeiro nós temos sido muito preguiçosos E portanto a nossa mesa tem sido a bancada da cozinha Também temos estado sempre com os dias ocupados E durante o dia Não passamos muito tempo dentro da carrinha Então decidimos que não valia a pena levantar a mesa aqui E desfazer a cama e todo esse trabalho O objetivo da mesa é para trabalhar Só que agora no inverno Nós não temos eletricidade suficiente Ou confiança suficiente Para poder carregar os nossos equipamentos Então encontramos sempre sítios onde trabalhar E pronto E agora vamos jantar E descansar Ai pareceu tinha-se uma coisa aqui no bigode Bom dia Bom dia Bom dia Dormimos por aqui neste barco de estacionamento Cheio de autocaravanas também Sim E agora estão poucas E pronto E agora vamos visitar a cidade Porque parece ser engraçado não é? Já estive a visitar E parece uma cidade muito histórica Com muitos edifícios históricos O que tem sido diferente De tudo o que vimos até agora no Algarve Sim Eu tive uma ideia Que é fazermos um bocado diferente Esta vez visitar a cidade Através de uma multi-cache Portanto de um geocaching E vamos através desta cache Que podemos ir a vários pontos Para encontrar a coordenada final Podemos conhecer a cidade Através do geocaching E é engraçado Sim Porque temos de ir a vários locais Temos de ir ao mercado A várias igrejas E também explicam um bocadinho De cada sítio E a história de cada sítio Normalmente eles explicam sempre Em cada cache Pelo caminho Explicamos o que é que é o geocaching Se calhar pessoas não sabem não é? Pessoas se não sabem Não deveriam ver este canal Estão a perder muito Não sabem o que é que é o geocaching Para quem não sabe o que é o geocaching É mais do que uma caça ao tesouro Na era digital Portanto as pessoas podem esconder caixas Ou pequenos contentores Onde metem lá um livrozinho E depois as pessoas que querem apanhar Essas caches ou estes tesouros Registam-se no site Através do nosso login Através do nosso registro no website Podes escrever nesse livrinho Que está dentro da cache Ou não E pronto Depois há vários tipos de cache Há umas que são normais Que é só encontrar Há outras que são mistério Em que tem que só haver um enigma E há estas que são as multicaches Em que tem que se ir de ponto a ponto Para descobrir depois a coordenada final Onde está a última E é isso que nós estamos a fazer É uma multicache Em que estamos a ir de ponto a ponto Na cidade A primeira é aqui no mercado E tem a ver com esta figura aqui E é o ano em que este mural foi construído Nós nestas caixas Estamos a apontar num papel Mais fácil num papel Para depois fazer a conta E ter a coordenada final E assim desta forma Nós vamos conhecendo a cidade Cetavira Em vez de comprarmos um mapa Ou um guia turístico Ou irmos ao ponto de turismo Conhecemos através de uma pessoa Que é o local Que foi essa pessoa Que fez aqui esta multicache E vemos os sítios mais aconselhados Nobody hears their voice Yeah what they say goes Nobody hears their voice Yeah what they say goes Bem esteve a chover um bocadinho Então só filmámos Por não explicar ainda nada Basicamente o que nós vimos Foi o mercado antigo Que é o mercado da Ribeira Exato Faz-vos lembrar um bocadinho O Covent Garden em Londres Pois é Só que é um mini Covent Garden Agora estamos ao pé de Aqui no jardim Que é mesmo em frente ao mercado Tem este coloreto Que também é muito cheiro Sim está tudo muito bem cuidado O mercado está todo pintado de azul Sim E os jardins estão todos arranjados É uma cidade mesmo muito bonita Os bancos são vermeiros Acho que tem assim um cuidado especial Isto aqui Não sei se reparaste Mas nos postos Tem mensagens de gentileza Mensagens E agora? Vamos continuar pelo caminho Que nos está a indicar Que é aqui para o Alfiteatro Ah nós também estivemos ali Na parte do Cine Teatro Só que pelo visto tem obras E então não conseguimos saber essa data Temos de fazer uma pesquisa na interna Parámos para fazer uma cache normal Que não faz parte da Daquela Multicache Da Multicache Mas aproveitámos para apanhar esta Também cá em cima E está muito menos A dica era pica-pão E era um buraco de árvore Não vou mostrar Não vou mostrar Isto é um contentor Pode ser diferente É uma caixazinha só Exato E depois vem com papéis lá dentro Ou cadernos E agora nós escrevemos o nosso O nosso user de geocaching E temos a data E por acaso É o nosso código postal antigo DULMA Na Alemanha Pronto escrevemos aqui E depois é só registar no site E pronto Ou numa aplicação externa Provavelmente Estamos de volta ao mercado Onde nós estávamos Onde nós começámos Aliás Que era a primeira coordenada E apanhámos imensa chuva pelo caminho Agora tivemos a fazer contas Ah, está aqui um erro Ok, então Tens visto que as nossas contas estão erradas Eu vou-vos mostrar Cada letra tem uma solução E depois as coordenadas finais Tem que se fazer contas entre estas letras A coordenada final é R.STU E o R é o P menos o I E o P Era uma das coisas que nós encontramos E o I era outra Então Tem que se fazer Pesta, tem que se fazer muitas contas Nós agora estávamos a ver Que temos um erro Sim E as coordenadas finais estão erradas Desculpe Ok, nós tínhamos tudo certo Meia hora depois Mas não reparámos que aqui Diz Não lemos tudo Era o número telefónico da cabine E nós tínhamos o número certo E depois era a soma Menos 6 Menos 6 E nós não estávamos a fazer A ler tudo Há um site que eles dão Que é para se confirmar a coordenada Se está certo ou não E está ali sucesso Yeeey E agora podemos saber Onde é que é a cash final Entretanto Estamos cheios de fome É no ponto É mesmo aqui E vamos lá agora Já andámos quilómetros hoje E ainda não almoçámos E ainda não almoçámos E ainda não almoçámos Finalmente Eu estou tipo a desfalcorrer A Andreia já estava a dizer Eu odeio multi-cash Porque nunca encontramos Pois Não, não é isso É porque no final as contas Nunca dão certo Eu estou tipo a desfalcorron Eu estou tipo a desfalcorron Eu estou tipo a desfalcorron Música Legenda Adriana Zanotto